Olá, tudo bem? Eu sou Rosicene Pedroni, eu sou Master Coach, Coach Educacional, Coach Anexoriana, sou pedagoga há 20 anos, psicopedagoga e neurocientista. E eu estou aqui no maior congresso de coaching educacional do país para falar com vocês sobre o tema Confluência Educacional Familiar. Vamos lá? Eu começo minha palestra falando, citando o professor Claudio Moura de Castro, que ele tem uma apresentação nas suas palestras que me chamou muita atenção. Ele começa as suas palestras usando uma imagem de uma senhora de cabelos grisalhos, tá? É uma coreana de cabelos grisalhos, imaginem só aí, diante de uma janela. O que ela faz ali? Ele explica em suas palestras, né? Ele explica que ela está ali do lado de fora da escola, espiando os seus netos que foram para a escola. Ela age desta forma exatamente para que observem lá dentro do interior da escola, se os seus netos estão prestando atenção, se estão concentrados na aula que o professor está dando. Aí eu te faço uma pergunta. A atitude dessa senhora, coreana, coreana, é congruente ou não? O que você tem para me dizer? Eu diria que essa é uma das maiores atitudes congruentes que eu já vi. Então, pensando na atitude dessa senhora coreana, eu te indago, o que é que você vem fazendo com a sua congruência? Quais são os padrões congruentes que você tem dentro de casa e que você leva para dentro da escola? Já parou para pensar? Como funciona? Você simplesmente coloca seu filho num transporte escolar e manda ele para dentro da escola? Quantas vezes você aparece nas reuniões de pais? Ou quantas vezes você se comunica com a professora através da agenda? Ou vice-versa? Quantas vezes você, professor, está escrevendo e relatando o que vem acontecendo? no interior da sala de aula para os pais? Ou, de repente, eu te pergunto, você deixa para contar tudo isso somente na hora que a mãe vem para a reunião? Para estressar essa mãe e deixar essa mãe desgostosa? Para que ela venha uma única vez no ano e fique com vergonha de voltar para dentro da escola? Fazendo essas perguntas, eu me coloco muitas vezes no lugar de você, professor, no seu lugar de mãe, de pais ou de pessoas responsáveis pela criança, porque eu também sou. Além de professora, eu sou mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu busco frequentemente estar ativa na vida escolar da minha filha. Só que eu tenho uma forma de agir. Eu estou trabalhando para que a minha filha tenha as próprias responsabilidades. E em toda reunião eu deixo muito claro que uma criança de 10 anos, que é o meu caso, já pode e tem a responsabilidade de assumir os seus atos sozinha. Portanto, eu, enquanto mãe, cobro da mesma forma que eu faria ou que eu fiz enquanto professora. E por que eu tenho agindo desta forma? Porque eu não quero carregar a minha filha para o resto da minha vida nas minhas costas. Eu preciso ensiná-la a ter interdependência. Dependência que compete a si. Eu preciso ensiná-la que todas as atitudes que ela comete, certas ou erradas, levarão ela para algum lugar. Eu preciso mostrar o meu exemplo. E por isso, quando eu faço um curso, eu procuro estar sempre sendo coerente com os meus estudos e mostrar a ela. Eu estou tirando as notas, eu sempre estou fazendo, faço muito curso e eu quero sempre ser coerente e concluente com aquilo que eu estou ensinando. Quando professora que atuei, na grande maior parte da minha história, no movimento educacional, eu atuei na direção escolar. Mas também atuei em sala de aula. E enquanto professora, eu tinha algumas condutas as quais o meu aluno enxergava em mim um modelo. Porque, na verdade, eu sou um modelo, você é um modelo. E nós somos todos juntos modelos. E em alguns momentos, nessa palestra, eu serei bastante vulnerável, porque eu irei contar momentos da minha vida, momentos da minha história, que fará você fazer uma grande reflexão na sua vida e na sua história, para que haja dentro de você um movimento de mudança. Bom, eu vou citar aqui agora um autor que, para mim, é um dos melhores autores. E o que ele fala tem tudo a ver com o que nós vamos contextualizar aqui, que é o Paulo Freire. Bom, o Paulo Freire fala que o professor deve ter um conhecimento prévio daquilo que ele vai poder ensinar. Ele tem que ter também um poder imaginativo antecipado, anterior. Por quê? Porque se ele não fizer isso antes de vir para a sala de aula, ele vai vir cru. E não vai conseguir passar o conteúdo dele. Eu te pergunto, dentro daquilo que eu estou ensinando, sobre prática, sobre teoria da congruência, isso seria congruência? Sim ou não? Bom, acredito que você, como eu, e sou professora, mãe, também tenha dito que sim. Que, obviamente, que é uma congruência. Então, entende-se que a prática educativa exige uma certa criticidade do professor em relação ao mundo e o ato de educar. Isso é um entendimento segundo a visão de Paulo Freire. Pois, educar exige do professor uma entrega total. Então, o professor se entrega quando ele vai dar aula. Ele se dá, ele se torna concreto. As palavras dele têm que ter validade. Ele tem que ter objetivos concretos. Ele tem que ter objetivos puros. Ele tem que ser, na verdade, o facilitador do conhecimento e do processo didático. Esse, sim, é o verdadeiro professor. Ensinar exige, também, risco e aceitação. Por quê? Porque, muitas vezes, você vai ensinar o conteúdo e o aluno não vai estar no seu nível. Então, ele precisa entender, se arriscar e, a partir daí, aceitar. Então, ensinar exige isso. Ensinar não pode ser um movimento de discriminação, de forma alguma. O educador, ele deve produzir uma igualdade dentro de sala de aula. Ele não pode pensar, ah, esse vai aprender, esse não vai. Não, todos têm que aprender de igual para igual. Todos têm que ter, ali, o mesmo conteúdo. Então, ensinar exige esse movimento de entrega mesmo do professor, né? De ele ser realmente congruente. De ele estar ali fazendo o trabalho dele com amor, com dedicação e para todos. Ensinar exige uma reflexão crítica da prática do educador. Ele tem que ter um senso crítico. O professor, ele tem que estar ali, junto com o aluno, discutindo o assunto. Porque, de repente, o aluno vai, ou viu, ou leu, hoje, com a internet, a gente tem muito acesso e, de repente, um aluno vem com, você está ensinando alguma coisa, o aluno vem e fala, não, não é bem assim, é assado. Então, assim, a gente tem que ter essa troca, esse senso crítico e deixar com que o aluno também se coloque. Claro, para que você tenha certeza do que você está falando, você tem que ter estudado. E aí, é o que eu disse inicialmente. Ensinar tem que ter antecipação do conhecimento. Não adianta vir para a sala de aula sem ter essa antecipação. Aí, você vai realmente brigar com o aluno e dizer, ah, não, você está errado, eu estou certo, entendeu? E, por fim, ensinar exige reconhecimento. Reconhecer a identidade da cultura daquele grupo. Não adianta eu, moro aqui em Jundiaí, vou dar aula lá no sertão. Eu não estou vivendo aquela cultura. Como que eu vou ensinar lá? Então, assim, eu tenho que estar contida naquela cultura, viver aquele argumento daquela cultura. Então, eu preciso prestar atenção nesse item, tá? E se eu vou fazer parte desse novo grupo, que é a inclusão desse novo grupo, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar e aceitar, ensinar e cada um me aceitar também, né? Trazendo experiências e trocas para que o grupo cresça. Porque se eu tenho algo diferente, eles também vão ter algo diferente, né? E isso a gente pode dizer que se torna congruente, tá? Agora que você já fez uma reflexão sobre como você é enquanto professora e como você é enquanto mãe, como cuidador de uma criança ou de uma adolescente, eu te convido a fazer uma auto-reflexão, que é um dos movimentos que eu propus dentro dessa palestra. Então, nesse exato momento, eu gostaria de te convidar a, se quiser, se sentir confortável a fechar os olhos, tá? Caso não queira, fique à vontade. Mas, nesse momento eu vou mudar, inclusive, um pouco o tom da minha voz. Eu vou usar a minha voz com um pouquinho mais de entonação. E quando eu fizer as perguntas, eu quero que realmente entre dentro de você essa pergunta, tá? Para que a gente realmente consiga fazer a auto-reflexão. Então, eu te convido, nesse exato momento, a fechar os olhos. Porque, de olhos fechados, você consegue enxergar o que tem dentro de você. Você consegue se ver com mais clareza. E você acessa o seu eu maior. Nesse momento, eu quero que você faça uma pergunta, bem individual. Qual dor você carrega dentro do seu coração? E não se preocupe, porque se você não tiver nenhuma dor, tá tudo bem. Algumas pessoas não têm dores. Elas já ressignificaram. Elas já enxergam o mundo por um lado diferente. Mas, se você ainda tiver uma pessoa precisando do seu perdão, acessa essa pessoa de olhos fechados. De repente, alguém que te feriu, te magoou, te tirou do sério. De repente, essa pessoa foi da sua família. Foi sua mãe, seu pai, sua irmã, seu tio, sua tia. Foi algum ente querido, que você tanto queria ela do seu lado. Eu te convido a perdoar esta pessoa. Faça o movimento do primeiro. Porque essa pessoa, ela só te feriu, porque em algum momento você também a feriu. Talvez, você não tenha percebido. Porque é assim que acontece. A gente fere e não sente. A gente magoa e não sente. E, de repente, foi com o seu filho, com a sua filha, com o professor, com a professora, com o seu gestor. De repente, foi com o parceiro de trabalho. Faça uma reflexão agora. Esse é o seu momento. De olhos abertos ou fechados, lembra. Lembra também das pessoas que te feriram. Lembra também daquilo que doeu muito, que te magoou muito. algum familiar que te rejeitou, que te excluiu, que tirou você, de repente, de um grupo, um grupo de WhatsApp, ou que te excluiu de uma página, de algum lugar, de uma festa. olhe para essa pessoa, veja o rosto dessa pessoa, e peça perdão. Não carregue essa mágoa. Essa mágoa está te tirando da centralização. E, cada vez que você tiver um sentimento ruim no seu coração, você está sendo incongruente. E ser incongruente é um sentimento desconfortável. Não é legal. Não é bom. Diante de nós mesmos, isso magoa muito. Isso nos fere e nos marca profundamente. E, ao vivenciarmos essa sensação, nós nos tornamos frustrados, desanimados. Muitas vezes, nós não sabemos qual atitude tomar. E, de repente, se você, quando eu falo de congruência, não está se sintonizando com o verdadeiro eu da congruência, talvez seja essa dor que esteja dentro do seu coração. tira ela, joga ela fora. Não te pertence. Porque a pessoa, quando ela é congruente, ela é feliz. Ela é completa. E eu quero que você, agora, nesse exato momento, pense em quem você é. Em quais são as suas qualidades. Quais são os seus comportamentos. Quais são as suas ações boas. eu quero que você sinta no seu coração tudo o que é bom, tudo o que você consegue emanar. Eu quero que você sinta cada dia mais movimento de congruência. Eu quero que você faça reflexões sobre as suas palavras, pois elas devem confirmar quem você é. Eu quero que você automaticamente seja congruente. porque ser concluente é ser feliz. e agora, se nesse momento você se sentiu extremamente feliz, eu te convido a dar um grande abraço em você mesmo, a dizer palavras lindas pra você, a dizer que você nasceu para ser feliz, a dizer pra você mesma que nada nesse mundo vai impedir você de viver a sua melhor versão, porque você veio pra esse mundo para ser unicamente feliz. Esse é você, forte, grande e uma e extraordinariamente um ser de luz nessa terra. Então, dê esse abraço e despeça desse você dizendo pra que esse você que você gerou agora volte sempre, sempre que você precisar se relacionar com o outro, porque é esse você que a partir de agora se tornou concluente. Pra finalizar esse momento aqui, que é minha aula ou a minha palestra, eu digo pra você ensinar exige entrega e entrega exige movimento e movimento exige ação de amor e o universo ele tá em constante movimento e nós estamos juntos. Então, eu te convido para fazer todo esse movimento junto comigo na próxima aula que eu vou dar que eu vou ensinar vocês três passos, eu vou te dar três passos pra que você viva integralmente congruentemente. Ok? Então, aqui a aula termina e eu te convido pra estar na minha próxima aula que é a aula VIP pra que a gente possa realmente ter esses três passos aí e que você saia de toda essa confusão de não estar congruente com quem você realmente é. Ok? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!